E hoje pela manhã a Câmara realizou audiência pública para discutir a aplicação de multas de trânsito em Natal. No centro das discussões a quantidade de multas aplicadas e possíveis irregularidades nas faixas semi-exclusivas. A audiência foi proposta pelo vereador Robson Carvalho do União Brasil. Segundo ele, a quantidade de denúncias de possíveis irregularidades motivou a discussão. Nós estamos buscando aqui em audiência pública discutir a problemática, mas acima de tudo achar alternativas e soluções. De janeiro a agosto de 2023, mais de 200 mil multas foram aplicadas aqui no município. Mesmo nos radares em que há uma divulgação, uma sinalização correta, mas precisa fazer um trabalho melhor a população, principalmente quando esse radar é instalado recentemente, precisa haver um trabalho educativo a população? Sim. A STTU diz que as faixas estão dentro do que estabelece o CONTRAN e contesta as denúncias de irregularidades. O que a gente define como faixa exclusiva de ônibus é a pintura branca. E a pintura branca está sinalizada na via. A vermelha que a gente usa, ou azul, é só para chamar a atenção do motorista que ali tem ou uma exclusividade de ônibus e táxi, ou existe bicicleta na pista. Então é só para chamar a atenção. Ela não anula a branca. O que vale é a branca. O motorista que está no seu carro individual ou na sua moto acha que tem prioridade, mas não tem. Sobre as possíveis irregularidades nas aplicações das multas, O Ministério Público disse que já existem ações para suspender o que for identificado irregular. Um plano de ação, um plano de trabalho em relação às faixas compartilhadas para verificar essa padronização de atuação quanto às aplicações de multas.